Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Bom, a iluminação deve estar péssima, até porque eu estou gravando do celular, bem perceptível, mas vamos lá. Eu coloquei uma foto, acho que foi no Face, gente, está horrível essa iluminação, mas enfim, me perdoem. Eu coloquei uma foto lá no Face, do meu cantinho renovado, mais ou menos essa imagem assim, tá? E aí me pediram, ah, faz vídeo, faz vídeo, e aí eu vim aqui para mostrar um pouquinho para vocês assim do meu cantinho. Vamos lá. Então, bom, eu vou começar por esse lado, aqui eu tenho lenço umedecido, removedor de maquiagem, que por sinal, ó, se você, aqui não dá para ver tanto, mas se eu colocar contra a luz, eu consigo ver ele bem, já está bem lá embaixo, está mais ou menos por aqui assim, tá? Então eu uso ele muito, 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 muito mesmo, tá? Aqui acho que dá para ver um pouquinho, ó, dá para ver lá, ó, a marca ali. Aqui eu tenho essa borboletinha aqui, meu, a coisa mais linda do mundo, deixa eu uma mão só, mas é difícil. Mas ela, você gruda ela assim, ó, e ela fica alternando a cor, é bem linda, nossa. Eu gosto bastante dessas coisas que piscam, que brilham, que iluminam o quarto. Aqui eu tenho um cotonete, aqui, eu vou tentar trazer mais para o claro para vocês poderem ver. É Revisalist, acho que é assim que fala, não sei, que é aquele para antidade, esse aqui é o dia, quando eu comprei não tinha o noite, mas enfim. Aqui como sempre, bagunças, pérolas e pérolas e pérolas, meu brinco de coruja, que era para ele estar aqui, onde está esses dois furinhos, mas eu tirei e não coloquei a minha cara. Nessa caixa aqui eu tenho alguns óculos, tem até o meu óculos de grau que está aqui dentro, que todos tanto dia me perguntam, cadê o seu outro óculos? Ele está aqui dentro. E aqui vamos para bagunceira. Gente, está tudo bagunçado. Então aqui eu tenho alguns batons, que eu tenho, acho que eu estou com uns quatro batons no meu armário lá do trabalho. Aqui eu tenho alguns batons de criança, batons de criança, batons de criança, moranguinho, deixa eu ver, esse aqui é da Cinderela, esse aqui é da Moranguinho, Blueberry, alguma coisa assim. Esse aqui é da Branca de Neve, Barbie, Barbie, que eu comprei e odiei porque o cheiro me irrita. Barbie também. Aí eu tenho alguns... Gente, vai cair tudo! Espera aí, deixa eu tentar puxar aqui. Eu tenho esse brilho labial, meu formato de bala. Eu tenho esse brilho labial que estava perdido no meio das minhas coisas, eu fiz uma limpa e aí eu encontrei ele. Esse aqui da Colortrend da Avon. Esse aqui da Natura Faces, que é uma delícia e eu estou morrendo de dó de usar porque ele é de lixia e eu amo lixia. Esse aqui é um brilho labial, aqueles rolons de menta, muito, muito bom. Esse brilho labial que é da Barbie, que eu comprei para a minha pequenininha, mas de vez em quando eu dou uns... umas investidas nele, bem básico, tá? Então essa daqui é a caixinha da bagunça de brilho labial. Aqui tem bastante, eu acabei não mostrando, mas aqui tem bastante batom da Avon, Natura, Max Love, enfim. Gente, aqui é a gaveta da bagunça. Isso aqui eu vou fazer um vídeo para quem não sabe o que é isso aqui, porque muita gente que vê me pergunta, tem um pessoal que vem aqui em casa e me pergunta, meu, o que é isso? Para que serve esse negócio? A pontinha dele é uma bolinha, parece até uma agulhinha de crochê, mas não é. Isso aqui é uma cureta, tá? Isso aqui eu vou, resumidamente, é para quem tem problema de diabetes e não pode remover a cutícula, aí tira com isso aqui. Quem quiser vídeo disso aqui, eu explicando direitinho, é só colocar aí embaixo, tá? Aqui tem, deixa eu ver, gente, desculpa, aqui tem fone de ouvido, tem a mostrinha da Natura Una, a mostrinha da Cuide-se Bem, a mostrinha da Todo Dia Inverno, a mostrinha da Skin Soft, Skin Soul Soft. Isso aqui eu ganhei da TNT, vou tentar abrir com a mão, é complicado. São post-its coloridos, então eu amei, coloquei aqui dentro. Aí aqui eu tenho, por incrível que pareça, pomada para assadura, tenho oncilão AM para boca, que eu sou um desastre, Bepantol, alguns elásticos, isso aqui é elástico de cabelo que o meu primo trouxe. Primo, você tem que vir buscar esse negócio, porque eu não sei usar isso, tá? E é isso, nessa gaveta aqui, essa bagunça aqui, tá? Vou deixar assim para vocês conseguirem ver. Eu acho que foi isso. Aqui eu tenho um laço, esqueci de guardar isso, depois eu guardo. Aqui eu tenho um laço, meu outro celular, meu velhinho, esse aqui eu ganhei de Dia das Mães, então eu não dou, não troco, não empresto, não vendo, não faço nada. Tá aí, deixa ele aí. Aqui eu tenho a minha palheta da Fenza de 50 cores, e aí a gente vai aqui para o outro lado. Aqui eu tenho, esse pincel aqui não era aqui, mas agora ele está aqui, então tudo bem. Aqui eu tenho esse kitzinho de pincéis, tem alguns lápis de olhos, tem uma esponjinha também que não era para estar aqui, mas ela está aqui, que é do kit da... esqueci o nome, enfim. Lápis de boca, lápis de olho, blá. Meu tripézinho que está aqui. A minha panda, que todo mundo já sabe, todo mundo já viu, mas eu vou abrir de novo, porque tem gente que não viu e vai ver, e é muito difícil de abrir com uma mão só. Então eu vou deixar para abrir uma outra hora, tá? Mas eu acho que tem vídeo do... acho que foi um dos primeiros vídeos do meu cantinho, tem ela. Aqui o meu... uns pincéis, aqui tem pincel de cabelo também, que às vezes eu deixo aqui junto. Tesoura, pincel da Macrylan, só que não tem o nome, tá? Deixa assim, acho que dá para ver melhor. Pincel da Macrylan, do Fiber da Macrylan, do kit de pincéis da Macrylan, outra tesoura. Caiu tudo, é minha cara, é desastre da natureza. Vamos lá tentar colocar as coisas em ordem agora. Foi. Lápis, blá, 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 blá. Na primeira gaveta, aqui desse outro lado, eu tenho coisas para olhos. Então, deixa eu tentar mostrar direitinho. Eu tenho cílio postiço, eu tenho... Essa caixinha aqui é da minha aliança, mas eu tirei o protetorzinho e coloquei outro cílio postiço. Eu tenho primer caseiro, que é uma lembrancinha do patati, patatá. Mas enfim, eu tenho outro kit de cílios postiços. E... cola para cílios postiços. E mais um kit, esse kit enorme aqui, com 10 pares de cílios postiços. Bom, enfim, vocês entenderam, né? Primeira gaveta é só cílio postiço. E cola para cílio postiço. Mas enfim, é mais ou menos isso. Agora eu quero ver fechar, né? Porque eu consigo tudo. Menos organizar as coisas. Eu sou um desastre. Para quem não me conhece, prazer, Michele. Tá? Eu sou um desastre. Nessa outra gaveta aqui, eu tenho base, blush, duo, corretivo. Então, tudo que é pra pele. Pra face. Então, isso aqui é um... É uma base em HD caseira, tá? Que eu coloquei nesse recipientezinho. Aqui eu tenho o restinho de um... O que sobrou de um corretivo, vamos dizer assim. Tem nem ponta mais. Mas ele é assim. Aí eu pego, passo o dedo lá dentro e uso. Porque o meu outro tá na minha necessaire. Que vai comigo pro trabalho. Aqui eu tenho duas bases. Da Ruby Rose. Que eu gosto dela, mas ela... Eu tenho que ficar construindo várias camadas pra chegar no meu tom. No meu tom, não. Do jeito que eu gosto. Aqui eu tenho outra também. Aqui eu tenho... Vamos lá. Aqui eu tenho... Tem até um espelhinho aqui. A esponjinha. Deixa eu tentar tirar. Ah! Isso aqui é um... Dual Cake. Tá? Da Max Love. Eu tô usando. Tô gostando bastante. Mas eu parei um pouquinho de usar. Porque eu acho que tudo demais também. Tudo exagerado. Não rola. Não fica legal. Eu tenho esse pó aqui também. Que é da... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Da Max Love. Tá? Ele é assim. Ele é assim. Tá? Ele tá desse jeito. Ele tá começando, sei lá, a craquelar. Não sei. Mas aí eu vou reconstruí-lo. Daquele jeitinho que eu já... Quem não viu, tem vídeo meu aí. Quando quebra pó compacto. Enfim, essas coisas. Tá? Esse aqui eu acho que eu não vou conseguir abrir. Ah, consegui. Tá? É um... É um blush em pérola, assim. Cheio de bolinha. Ele é em pérola. É bem legal. Bem bacana. Esse vídeo eu acho que ele vai ficar um pouquinho longo. Aí um pozinho mais claro da Safira. Pó compacto. Na cor 3. Eu tenho um da cor 3 e um da cor 4. Eu tô usando agora o da cor 4. Mas eu deixei ele lá no trabalho. Tá? Então vamos colocar as coisas no lugar. Novamente. Assim, assim. Só não sei se vai fechar. Mas enfim. Aí, fechou. Aqui a gente tem tudo que é pra olho também. Mas aqui é... Bom. Eu fiz o favor de fazer a cagada de apertar aqui o botão. Mas enfim. Me perdoem. Aqui é mais parte máscara. Mais parte primer. Enfim, que deveria o primer ficar aqui em cima. Mas acaba não ficando porque... Bah. Aqui eu tenho... Acho que eu já mostrei no vídeo de comprinhas. Make B. É o fixador de sombras. Primer para os olhos. Não sei se vai focar. Porque... Primeira vez que eu tô gravando com o celular. Primer para os olhos. Em espanhol. Primer para o rosto. Sim. E aí... Bom. Pra quem nunca viu. Eu acabei de deixar cair. Mas enfim. Gente. Fazer as coisas com a mão só. Não é minha praia. Ele é assim. Tá? Ele é pequenininho. Mas ele rende bastante. E eu não uso muito durante o dia. Porque... Como eu trabalho. Então... Eu não fico usando muita sombra. Aí eu tenho esses dois delineadores. Esse aqui já tá no fio da meada. Max Love. Tem nem mais nome. Tem nem mais nada. Mas eu sei que é o Max Love. Mentira. Tem um nomezinho aqui. Bem apagadinho. Mas eu gostei bastante dele. Comprei e gostei bastante. E eu tenho esse aqui. Que é o da Tango. Que eu detestei. Que parece uma fita adesiva quando seca. Aí aqui eu tenho o One by One. Da De Colossal. Da Maybelline. Perdão. One by One da Maybelline. A De Colossal da Maybelline. Ainda não usei, gente. Tô me contendo. Porque é muita máscara. Eu tenho a De Colossal. A laranja da Tango. A De Colossal. Que já saiu todo o nome. Amarela da Tango. E a De Colossal roxinha. Que também tem nome ainda. Mas é a que menos usa essa roxa. Tá? A máscara da Louis Anse. Da Max Love. E essa daqui da Vinix. E quem quer saber o que é isso aqui. Isso aqui é um conector de alça. Ó. De lingerie. Tá? Porque eu sei que muita gente é curiosa. E fica. Pô. Mas por que ela não mostrou aquele negócio que tá lá embaixo. Lá na gavetinha. O que ela tá escondendo da gente? Gente. É o conector de alça. Bah. Tá? Vamos colocar essas coisas tudo aqui assim. Deixa essa caixinha aqui do lado de fora. Depois eu me resolvo com ela. E aqui por último. Tem algumas paletinhas. Tem essa paletinha aqui. Eu comprei. Mas. Sinceramente ainda não usei. Que é a da. Jasmine. Tá? Eu ainda não usei. Eu vou usar ela em qualquer oportunidade aí da vida. Mas eu ainda não usei. Então. Tá aqui. Tá guardada. Tem as minhas paletinhas da Tango. Pelo menos as paletinhas da Tango eu curto. Essa daqui ela tem... Ela tá tudo quebrada, tá gente? Tudo... Tão velhinhas já. Acho que foi uma das primeiras que eu comprei. Com... Em 3D. Aí tem uns blushes ali, ó. E a outra só tem sombra. Olha lá. Sua sombra também tá no fio da meada. Porque eu usei muito. Então. Aí aqui eu tenho esse... Esse... Essa sombra neon. Ela é em pó. Ela é... Shine Sombra Neon. Tá? Ela é da VINIX. E... Tá aí. Eu usei acho que só uma vez. Um tutorialzinho. De delineado colorido. Aí gente. Eu comprei esse... Deixa eu ver se eu consigo subir ele aqui. Consegui. Eu comprei esse glitter. Ele é assim, ó. Você gira ele. Ele sobe. É um glitter corporal. Mas no ano novo eu usei ele. É... Junto com sombra. E ficou bem bacana. Tá? Aí tem esse duo de sombras. Roxinhas. Que eu comprei num kitzinho. E esse duo de sombras. Também que eu comprei no kitzinho. Da FENZA. Foi FENZA, gente? É. Acho que é da FENZA. É. FENZA. Pronto. Encontrei o nome. Tá bem apagadinho. Mas encontrei. E um apontadorzinho. Que eu quase não uso. Porque eu gosto mais do lápis retrátil. Que tá também na minha necessaire. Certo. Deixa eu ver se fica. Entra aqui. Tá bem desorganizado. Meu cantinho. Vou logo avisando. Não me condenem. Não me batam. Não me esculachem. Porque a culpa não é minha. Aqui eu deixei. Isso aqui é um convite que eu ganhei. Lá onde eu trabalho. De um ator. Ele... Ai... Eu sou péssima pra gravar nome. Só... Nome, sobrenome. Assim. Eu só gravei o primeiro nome. É o Irineu. E ele tá... É esse aqui, ó. Que eu tô com a unha quase em cima do rosto dele. E é um convite de uma peça. Essa peça é Assalto Alto. Eu ainda não fui. Eu tô louca pra ir. Mas, infelizmente, muito sem tempo. Meu tripé de novo vai voltar lá pra cima. Eu coloquei esse tecido aqui. Que veio até numa caixinha de sapato. Mas como... Como ele é tipo TNT, eu falei... Ah, vou colocar ele lá em cima porque eu não tô fazendo nada. E o meu... O meu laço. Eu amo o laço. Todo mundo sabe. O espelho. Uma lixa. De golfinho. E ignorem os sons. Demais. E é isso, meninas. Olha lá o meu bichão lá atrás. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau.